Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos de Chico Museu, estamos aqui de volta da Cachoeira da Ema E aí a Tia Miriam está fazendo lá juntamente com a nossa amiga Célia, que é uma amiga lá de Teresina, Piauí Fazendo um chá de bebê para a Eloísa, que está prestes a ganhar neném Aí tiveram essa ideia, portanto essa tarde, olha só, é a, é, como é que chama, é a filha da Tia... É da Janaína, não, que não posso vir com a gente? Não, não, pois é, a filha da Tia Miriam, a Alzana e o Danilo, passou aqui pela gente, com certeza vão comprar alguma coisa aqui na Aquitanda, né? Na Felicidade Monta, é só alegria mesmo, né? E aí a Tia Miriam, olha, a gente vai fazer um, quer dizer, fazer um munkunzá, fazer creme de galinha E aí convidou algumas pessoas para aquele momento, conforme as pessoas sabem como é que é o chá de... É um chá de bebê, né? É um chá de bebê, hein? E eu disse o quê? Um chá de peço, né? Eu acho que foi Poxa, gente, eu nem sei nem como é que é É um chá de bebê, ela é uma romana, é um chá de bebê, é um menino que já nasceu, né? Exatamente, é um chá de bebê, aí o Samuel, a Tia Miriam não está sabendo que tu é, que tu está vindo para cá, por quê? A Tia Miriam falou, olha, eu queria tanto para o Samuel viesse, porque ele é alegre, canta e vai animar aqui Aí eu só escutei, aí por isso que o senhor está aqui, é que é o Samuel, vai conhecer o Samuel Ao vivo aqui, sorria, que é só alegria Sorria, pronto, muito bem Diretamente na TV com o Tua Chico Museu Altamente qualificado Só também, Galo, pelo amor de Deus, o Galo atravessou aqui a pista A pista não é estrada, né? Você conhece a dona Chaguinha ali, Produções e Eventos, gravando tudo com qualidade? A dona Chaguinha está aqui atrás, sozinha, quer dizer, de boa, né? Nossa, sagadinha Só ouvindo as conversas, está bom demais Só alegria Só alegria E aí, ou seja, vocês são convidados a esse pessoal da Tia Miriam, só que ela não sabe que eu progressei Ela sabia da dificuldade de você chegar, transporte, etc Mas nós estamos aqui, viu? Então, qual é a ideia? Eu vou cantar Você vai cantar, animar lá o evento? Vou sim, com toda certeza Mas com um bom de playback aqui, o celular aqui Aqui nós é rasgado do talo aqui no Piauí, né? É só alegria, né? Só alegria Mas é roça crua, né? E aí, quando você fala de alegria, tem que chamar a Samuel É, Samuel Silva, o áudio pra você Canta, planta piada, dança E aí, a primeira fã que você tem aqui está do seu lado, que é a sua esposa, né? Justamente Ela fica com os olhos gripados, né? Pribado, né? Ela fica assim, ó É Que talento, né? Olha só, mostrar aqui essa paisagem que está iluminada aqui pela iluminação Quer dizer, pela luz divina, né? É, certo Luz do céu Luz do céu Luz tá certo, nós estamos quase chegando aqui na casa da tia Miriam Ela não está sabendo Rapaz, a casa dela é longe, né? Nós estamos vindo ao contrário Nós estamos vindo no sentido É Xixá 2, Batalha Piauí Pra passar aqui nessa carnaúba, já que era da vermelha Chegamos É como se a gente ia chegando por trás? E aqui é tipo um bar, um morro, né? É Corre linda é aquela casinha daquele morro ali, ó E aí tem uma casa aqui no alto, a tia Miriam está logo ali naquela casa verde, verde Lá parece que lá está ela na cozinha que eu já avistei Então você enxerga muito bem Lá está ela por lá, ó É, tem alguém lá, agora não sei quem é também É ela e outra mulher Mais alta Ah, certo Não estou chamando ela de baixinha, tá? Não sei, como é que é, entendo Que a outra é mais alta que a... Ah, não, é o marido dela, rapaz Olha lá, olha O José Maria Ah, o pessoal de Terezinha não chegaram, que só vão chegar noitinha Não é o compositor da mata que está ali, essa broja não, não é a dele não Apareceu A dele tem rodão, não tem não? Vamos saber já já, já 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 Acompanhe o vídeo Olha só, chegando aqui na casa da tia Miriam E o Samuel sabe muito bem que o José Maria gosta de música de vaquejada E o já já aqui, já já Deixa eu chegar mais para ali, para começar a cantar ali a música Que é a música autoral do nosso amigo Samuel E fazer essa surpresa para a tia Miriam Que eu pensei que ia apontar alguém aqui Não vai apontar não, vamos quietinho, vamos quietinho É, vamos quietinho Quando ela apontar ali, você mete o seu gogó Acerta Tem umas bolsas ali em cima E vai ter muita comida aqui, viu? Jantar, creme de galinha, de mucuzá Vamos entrar aqui Vamos caladinho Não, tu já começa a cantar aqui Sou um raqueiro destemido do sertão Com o perigo que leva o brilho do coração Eu sou apaixonado por essa mulher E aí, como é que tá tia Miriam, tudo bem? Tudo bem, né Gaia? Gostou da surpresa? Senhora, gostei Você sabia que ele ia vir não, né? Não, ela tinha me dito que vinha dentro do carro Diz que ela ia fazer ela achar a graça Porque ela tava, não aguenta mais É, mas também não disse que a gente ia trazer pra cá, né? É, mas está na minha casa E aqui é a da Luzia Tudo bem? A Sante E aí, né que vai? Tudo bem, né? Felizes, né que vai? Chá de bebê, né? Oi, né que vem? Aqui, complementos Eu tinha que chegar ali da caeira, né? Eu tava cortando uns palmas da minha relinha ali Pra fazer uma caeira, você sabe, né? A luta, né? É, na luta A gente tá fazendo aqui o mucuzá, o Zé Maria Com a sua irmã Carmelita Carmelita Que é o creme de galinha, de papo, peru, marreca ou paizão? Marreca, né? Tudo bem, dona Carmelita? Tudo bem Você tá aqui de novo na TV Cultural Chico Museu, viu? Tá feliz? Tô Que bom, porque eu não vi que você olhou pra cá, né? É pra não agudar aí, tem que ser ligeiro A Zé Maria tá grande culinarista, né? Culinarista A gente viu o senhor lá... Lá na culá Exatamente Aí nem sabe que o senhor já tá sabendo usar o zap já? Não Tá pelejando, né? Já tem o zapzinho, tem? Tem sim Já tá sabendo um pra ele, já pra nós comunicar É mesmo Altamente palificado Gente, aqui é muito o zap, é com milho Aqui é creme de galinha, que é com peito de frango, né? É E milho também E aí a gente é melhor ou mais, tudo bem, né? A gente é melhor ou mais dizer que tá feliz, né? Tô bem Tô sim Exatamente Aqui na luta aqui, fazendo aqui um creme de galinha pra mais, um pouco mais rangar Exatamente Só que é bastante, né? Aí o que tem mais assim de outras coisas, tipo pra gente já ir... Tudo bem, Sandy, por aí? Tudo bem, né? Eu vi que a senhora tá bem, viu? Sandy tá feliz, manda dizer, viu? Eu sei que ela quer comer alguma coisa, é? Do tipo, tem? Do tipo, tem arroz Mas que acompanha algo? Eu não sei se ainda tem coisa frita ali por dentro ainda Peixe Não, peixe não Hoje eu não tenho peixe Tá vindo peixe atrás aí, daqui a pouco chega? Cadê os peixes? Daqui a pouco chega Já tá trazendo por outra região, que a gente veio pra outra região Ele tá Bom, então, Zé Maria deixa aqui um olhar, né? É, muito bem Não bote a câmera no olho do rapaz Só Perigoso Samuel, eu nunca vi menino pra tomar tanto banho Tomou tanto banho que usava de cor vermelho Parece que nunca tinha visto água, olha só, gente Mostra aqui, ó Viu, gente? Aqui, ó Tão que tomar banho, viu? Ele mandou na caixinha pra lá e pra cá com a corrente Só que ele na cabeça na pele veio Tum, escutei os homicinhos É, viu? Aqui é minha esposa, viu? A dona Chaguinha, Produções e Eventos, gravando tudo com qualidade E aí, o Chaguinha? Olha aí, olha, diz que ela tá acostumada, é real Você não pegou nem na mão dela? Não, eu tava aqui É Olha, você tem que ir lá, minha filha E é mesmo Olha, eu cheguei a... Não, mas eu não queria empatar porque tava filmando aqui Mas não empata não, minha filha dando sua mão Não empata não, né? Não empata não Não empata não A biriba A biriba Vem lá A biriba, tá? Fique quieta Cante a música da Chaguinha aqui pra Ana Carmelita ouvir aqui Essa declaração, aquela que ela sempre escutou pela internet Agora aqui ao lado Aí eu vou Prepare o bolso É você que eu amo de verdade Amor da minha vida Vai então, olha aí pra mim Sim, isso é o seu público Não, eu sei, mas você tá me deixando altamente nervoso É, sério Olha, eu já tô todo gelado Olha o Carmelita Olha o fogo mesmo Vamos lá, vamos lá Agora vai ser Agora certo? Certo Olha o jeito Olha, eu vou cantar a emoção pra ela Faz assim Eu tava indo pra pó nela Samuel trazendo alegria Que é o Zé Maria Que é fã do Nero do Samuel Não, o Zé Maria é o tempo todinho O dia todinho Diz ele Zé Maria Saquete, eu não vou lhe prometer nada não Mas eu vou fazer um negócio Viu? Você tem uma caixa aí? Uma caixinha de som? Uma romana Vamos pronunciar daqui a pouco, né? É, é Vamos pronunciar, né? Olha o trecho aqui da música Olha a cara de beijo De queijo caído É você que eu amo de verdade Amor da minha vida Quando não estou perto de você Tudo ao meu redor Fica mais triste Pois você é a paixão que eu tenho Guardada no meu coração Teu amor é quem me faz amar Você Porque você é a rosa mais linda No meio dos campos Ao amanhecer O teu cheiro é muito gostoso Queitinho tem gozo Que só você tem Você é como a gota de chuva Que molha a minha boca De tanto prazer Essa noite eu quero Quero amar você Meu bem querer Olha o seu lado Entendeu? Olha gente Olha os olhos dela aqui Você nem gravou que ela está até chorando Olha só o que a gente está passando aqui vendendo pastel É a Toinha na sua bolsa Mochila E aí A presente que mostra aqui A Tardinha vai vender aqui na região Só eu tenho que oferecer Deixa eu colocar a minha perninha aqui A Tardinha já chegou aqui Ela está nos mucunzá Aí já é hora E aí chegou já pedindo comida Com muita fome Porque a gente come peixe E a digestão é muito rápido Não é? Eu digo mesmo uma coisa aí Eita, aqui saiu o que? Pastel, né? É E só pastel, é? É, só pastel Eu fiz só pastel Amanhã que eu faço pão Ah, você pensei que tinha pão Não, é só pastel Vamos comprar uns pastéis Para tomar fio E o Marcelo, como é que vai? Tudo Está bem Está bem Aí daqui você vai até onde vender tudo, né? É, verdade E só chegou Você está na TV cultural Acho que não deu Exatamente Boa 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 em cima Boa em cima Olha lá, Samuel Olha lá Pronto E assim foram Esse está comendo primeiro Porque ele disse que tem que ganhar voz E ganhar talento Hum, é muito silencioso Oh, delicioso, né? É, como é o nome disso daqui? Creme de papo Creme de galho De galhinha, viu? E a tia Mirna está fazendo aqui outra panelada, né? É porque ainda agora eu não tinha Você estava só mexendo Eu tinha dado o ponto Aí aqui eu estou dando o ponto final Ah, você mesmo que dá o ponto, é? É Ah, entendi Vai comprar uma linda Tinta pastel Para saltar um comendo ali Dar essa força para a nossa amiga E a tia Mirna está comendo E a tia Mirna está comendo até com Com Mucunzal O pastel, né? Ela falou que ia botar a cachoeira com tanta fome Não é E ela chegou dando agonia Meu Deus Boa olho Coisa da gelão Ah, sim Gente, que está muito cheiroso É Então o famoso mucunzal que é feito de feijão Não é, Tia Mirna? É Feito de feijão De gelinho Olha, olha aqui o homem do leilão aqui Quem quer mais? Eu quero mais um De frango Aparece, Tia Mirna mais Senão eu vou entregar isso Pode entregar isso Me pode entregar isso Tia Mirna que está evitando comer frituras Começando por R$10 Começando por R$10 Eu vou mais comer o pastel Eu me sinto, eu sinto mal É que a fritura e a massa Aí eu não como É vique, né? É, é vique Tem muitas coisas pra mim Tipo, creio de galinha Não tá É Tá no ponto Tá no ponto, Israel Caindo o dia, né? É Eita, que enquanto o pessoal está dançando forró ali O Zé Maria está safando De porco e tá cheiroso Nós já tivemos que já tem arroz, tem feijão E tem cebola crua, né? É O senhor está suado aqui? É, tá aqui toda do forro Porque lá fora o forró está comendo Olha só as imagens aí O porco está feliz, viu? Cadê a Tia Mirna aqui no vento? Pois é, ia dançar lá pra ficar Mas não quer dançar Amapulação caro, Dona Luzia Você vai dessa hoje, né? Dona Luzia aí É, aqui que é bom É, um pouco ou um pouco, né? É Só que comer daqui a pouco Isso é Eita, Mirna A gente vai ter um concurso de forró que é pra você dançar com o Zé Maria aí Ah, meu filho Eu tentei eu passar no tédio Mas meu digno isso Não sabe não Daqui a pouco a gente mostra pra você dançando forró coladinho Ah, 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 ah Esse daí nunca dançou, né? Vê, porque ele não perde Mas pode ser hoje, amiga Arracha ele no meio do salão aí Afinal de contas, chega de trabalho, né? Aí, ó Eita Olha aí, Dona Luzia Olha aí, Janain Tá faltando, tá faltando, tá faltando você aqui, mulher Tá fazendo nosso Pra se ver de você aqui Pô, cuidado, eu cuidei Só porque ela disse que é muita noite, é muito perigoso Pra voltar, né? Isso Aí ela disse A Zé Maria fica fazendo aqui Bibitico Ah, mas vai ter outro dia, não é, né? Ah, sim, ó Tá entendo Muito bem, foi isso Daqui a pouco tem jota, tem creme de galinha, tem pipoca, tem mucuzá Tem, sim E o povo tá chegando ali, viu? Tá chegando, deixa eu chegar ali Você convidou 150 pessoas, né, no caso? Só a família minha e a do Zé Só que a família é do Zé e a minha Quando você arrota tudo Dá umas 500 É, eu não cuidei gente de fora assim, não Porque a gente não tá na pandemia, né? Sim, sim, sim Convidou só a gente de dentro É, é Muito bem Quem acabou de chegar aqui? Quem acabou de chegar aqui foi minha mãe E eu já tô colocando aqui um pouquinho de comida pra ela Mas aí eu pego dela Se ela queria pegar o verdade que preto, tá mais dela Ou seja, ela Não tá não pra ela comer? Não Olha aqui a dieta aqui Ah, feijoada, né? Eu pensei que o programa também tinha vindo Ele veio Ah, sim Como é que vai pra Deus? Tudo bem? Tudo bem Como é que tá você? Bem, e que bom que você veio Porque é uma surpresa pra nós Vai saber Não sabia que ele ia vir Não, não sabia não Quando eu vi ela descendo do carro Me deu uma alegria tão grande Ah, meu Deus É verdade A hora que eu pensava que eu me li rei hoje Não, se o Carlinhos não tivesse vindo Eu não ia não Porque é culpa que eu vi Eu liguei pra ele Pra ele saber a minha mãe Oi, por quê? Pois agora é o jantar Eu sabia que aí Quando eu tinha preparado a minha roupa Botei no lugar ali E disse que se ele chegar Espere só pra mim me vestir Aí que ele chegou aqui na cozinha Não, espera aí Aí ele deixou de me vestir Ele esperou Sim Não tinha vindo não E aqui está Aqui eu tô, graças a Deus E vamos já jantar Entendeu? Pois valeu, valeu, valeu Tá bom Pois valeu, 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 valeu Pois valeu, valeu Pois valeu, valeu Que vai eu cortar caminho É uma vela de bermuda E um vela de biquim É um mundo de cascavela E uma briga de cofinhinho O gado, ê Brabo, brabo O o o o Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí